E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje tá monstro galera, vão me invadir com tudo, terceiro andar do bunker. Então galera, gostaria de pedir primeiramente, antes de começar aqui, vocês deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, dá uma passada no canal do meu camarada, ó, sinistro, link vai ficar na descrição, coloca lá, hashtag tubarão, e vamos que vamos galera, vamos invadir aqui o terceiro andar, rapaz, vai ser a primeira vez aí que eu invado o terceiro andar, né, tô fazendo a série aí, o invasor, e nós somos o invasor, né, tá certo que o vírus, porra, tomou conta ali geral ali, mas vamos lá, vamos com tudo aqui galera, eu tô vindo pesadão, nesse primeiro aqui eu tô vindo pesadão, depois eu vou mostrar como funciona, é, você que tem poucos armamentos aí, entendeu, eu vou fazer legal, porque eu não conheço, né galera, agora eu já sei como é que funciona o segundo andar, o primeiro andar, e agora eu tô partindo pro terceiro, que eu não sei como é que faz, eu não vi ninguém zerando o terceiro andar, cara, então, eu vou no sapatinho aqui, vou no miudinho, beleza, vamos ver aqui galera, se aqui tem alguma coisa aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, ativação de terminal necessária, pá, beleza, pra cá não tem nada, deve ser pra cá, hein galera, deve ser pra cá, opa, já tem um palhaço ali, aquele ali é qual? É de 500, cara, aquele ali é de 500, aquele ali é de 500, será que a gente consegue? Não consegue matar ele agora não, galera, não consegue matar ele agora não, beleza, tem um outro lá na frente, lá, ó, quer ver? Vamos ver se aqui é, esse aqui é de 100, é o zumbi, ih rapaz, tem que dar a volta ali galera, ó, que isso, ah, então vamos logo, deu uma bugadinha aqui galera, deu uma bugadinha aqui no meu jogo, olha isso, show, vamos comer a comida aqui, arranca logo o coração dele ali, ó, 130, 75, show, mais uma já era, já foi de ralo, já foi de ralo, tem umas paradinhas pra pegar ali, mas vamos se alimentar aqui galera, porque a gente tem que ficar 100% fundo, pode dar mole, beleza? O cupom verde, tá maneiro, vamos lá no sapatinho aqui galera, no miúdo, no miúdinho, porque aqui não tem mais nada aqui, beleza, não tem mais nada, vamos ver se dá pra abrir alguma coisa aqui, ó, tem uma paradinha aqui, não tem, aqui ó, tem uma parada aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui galera, vamos ver se tem coisa boa aqui, galera, tô tenso aqui, deixa o like de vocês aí, valeu, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, vamos pegar essa lata de comida aqui que vai ajudar bastante, vamos ver se outra parada aqui não dá pra abrir, não dá pra abrir, vamos ver aqui, ó, vamos ter que dar a volta galera, vamos ter que dar a volta, tem um exército ali, beleza, vamos lá, abaixa aí, e vamos devagarinho aqui pelo cantinho, aquele ali qual? Ih, rapaz, eu vou fazer o seguinte galera, não vou, não vou marcar bobeira não cara, vou caminhar, vamos com essa parada aqui mesmo, tem dois ali gigante ali, tem dois, tem dois, beleza, beleza, vamos dar logo uma nesse aqui, ó, show, já arrancando o coração dele, beleza, show, é galera, come aí, ó, beleza, come de novo aí, caraca, parti no meio galera, parti no meio, vamos lá, beleza, 94, vamos alimentar aqui a cenoura aqui, tem que ficar esperto aqui galera, tem uma torreta ali na frente ali, pega aí o cupom vermelho, show galera, show, e aqui, aqui tem dois, tem dois aqui, tem uma torreta ali na frente galera, vamos trocar aqui pra nossa, pra nossa AK aqui, vamos descendo aqui devagarinho aqui, ó, já tá, já vamos pegar ela ali, ó, galera, ó, ó, ó como que mata ela, haha, moleque, show, beleza, beleza, não quero gastar bala nenhuma, vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui nesse baú aqui galera, vamos ver, deixa no comentário aí quem já pegou os três baús lá, valeu, deixa no comentário aí, ó, pegamos aqui, vou pegar o cartãozinho não dá, vamos pegar um cartãozinho ali, beleza, show, nós estamos com os três cartões já aqui, então tá top, e agora galera, vamos ver aqui, ó, dá pra passar aqui, e tem uma paradinha aqui na torreta também, cara, o que que eu quero aquilo ali, cara, aqui dá pra abrir uma parada aqui, hein, rapaz, isso aqui, mas vamos pegar esse daqui, galera, vamos pegar esse daqui, vou trocar logo pra, vamos trocar aqui pro facão aqui, que é só, beleza, show, vamos sapatinho no miudinho aqui, ó, vamos pegar ele por trás aqui, isso, show, beleza, isso, setenta, boa, boa galera, top, tá maneiro, tá maneiro, vamos comer uma latinha aqui, show, já ficamos cem por cento, pega aí cartãozinho laranja, cartãozinho verde, ih, rapaz, e aqui, aqui não tem nada, lá nós já pegamos a torreta lá, vamos ver aqui qual que tem aqui, ó, ih, rapaz, aqui tem um montão, hein, galera, aqui tem um montão, ih, rapaz, vou abrir aqui, ó, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos chamar ele aqui, ó, vamos chamar ele, beleza, beleza, trouxe pra cá, vamos lá, reventar os dois, isso, ih, três, três de uma vez, hein, galera, ó, aqui é insanidade, só no facão aqui, beleza, show, beleza, vamos comer logo uma parada aqui, ó, antes que a gente fique ferrado aqui, ó, vamos lá, vamos na cenoura ali, beleza, ficamos cem por cento, cupom verde, não tem mais nada aqui pra pegar, galera, não tem mais nada, tem uma paradinha ali, hein, tá estranho, vem pra cá, beleza, essa parada aqui, ó, beleza, show, vamos passar aqui, é, rapaz, um labirintuzão aqui, ó, beleza, não tem nada aqui, cadê, vamos passando aqui devagarinho, né, galera, vamos passando aqui devagarinho e vamos ver qual vai ser, até onde a gente vai parar aqui, beleza, tinha aquela sala ali escondida ali, mas não sei, ali tem aqueles verdinhos ali, minha espada tá com, tá com bastante vida, né, ih, rapaz, agora deu ruim, hein, galera, agora deu ruim, vamos pegar o, vamos deixar na automática aqui, beleza, show, vamos destruir logo aqui a espada aqui, logo esse grandão aqui, que a gente arranca a cabeça dele, beleza, vamos coletar aí, cadê o cartãozinho verde do gordão, caraca, porra do gordão não vem, cara, impressionante isso, tem que ficar na atividade aqui, galera, sempre tá enchendo aqui pra não dar mole, beleza, olha ali, ó, olha ali os gordões ali, será que a gente consegue atirar daqui? a gente consegue atirar daqui, então vamos fazer o seguinte, vamos meter a nossa clockzinha ali, ó, não dá não, ó, não dá não, vai ter que abrir, vai ter que abrir mesmo, beleza, cadê, requer pé de cabra, ih, rapaz, requer pé de cabra, não tem o pé de cabra aqui, cara, e agora? beleza, ih, rapaz, agora que tem um montão, hein, olha isso, ó, uma abaixadinha aqui, ó, veio os dois, veio os dois logo de uma vez, ih, moleque, tá difícil, hein, com essa arminha aqui de brinquedo aqui, não vai matar eles não, mano, ih, ó, não, pensei que tinha matado ele, pô, parece que ele se escondeu ali, mas tá maneiro, caraca, mano, que jogo roubado é esse, olha isso, nenhum dos dois veio com cartão, cara, nenhum dos dois veio com cartão, será que a gente consegue montar um, conseguir um pé de cabra aqui, cara? pô, tinha que ter um pé de cabra aqui, hein, pô, olha lá, pô, sacanagem, sacanagem, beleza, vamos ver, vamos jogar nossa, nossa espada aqui, vamos botar nossa espada aqui, porque a gente gastou muito aqui munição aqui, e a parada aqui é só os verdinhos, hein, galera, só os verdinhos, então já vou pegar logo esse aqui, ó, hum, travou aqui, galera, de novo, bugou uma paradinha aqui, mas tá maneiro, vamos lá, galera, vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui, beleza, show, pelo menos estamos destruindo todo mundo aqui, o que que acontece? quando vier o... eu acho que vou ter que buscar um pé de cabra, galera, acho que vou ter que buscar... ah, dá pra abrir por aqui, ó, galera, dá pra abrir por aqui, isso aqui é o que, galera, isso aqui é o que? vamos ver o que é isso aqui, será que eu já cheguei no final do bunker? dá pra atravessar pro outro lado? vamos ver, olha isso, ah, não, tem uma paradinha ali, ó, uma abaixadinha aqui, depois a gente volta lá, galera, vamos abaixar daqui, beleza, tem os dois... beleza, porra, não deu, galera, ele sempre tá vendo a gente ali, beleza, beleza, show, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo que... isso, agora sim, cupom verde, beleza, aqui não tá dando cupom, galera, não tá dando cupom, tá acontecendo, hein, o que que está acontecendo? deixa eu trocar aqui, vamos botar a nossa maçã de serra, vamos ver se aqui abre, hein, galera, aqui abre, beleza, vamos lá, vamos lá, come aí, come comida, vamos... no sapatinho, galera, no sapatinho, vamos botar no automático aqui, beleza, show, que a gente vai controlando aqui, e tem um lá, ó, que não viu a gente, ó, não viu a gente, ó, não viu a gente, abaixa aí, que a gente vai pegar ali por trás, ó, ih, rapaz, esse aqui é o de 500, esse aqui é o de 500, então a gente não pode dar mole, entendeu, vamos trocar logo aqui pra... pra nossa... cadê? até ele chegar aqui, galera, show, já foi de rala aqui, com arma é muito fácil, galera, com arma é muito fácil, vamos ver esse aqui, caraca, outro grandão daquele, galera, outro grandão daquele, vamos abrir aqui, beleza, até ele chegar aqui, nós já trituramos ele, ó, show, show, cartão veio, cara, não tá dando cartão vermelho, cara, o que que tá acontecendo aqui, galera, o que que tá acontecendo, vamos pegar aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui, nós estamos passando, será, em geral aí, mas... cadê? Opa! Beleza, depois eu volto aqui pra pegar essas paradas, ó, aqui tem o que aqui pra abrir aqui, galera, vamos ver, tem coisa boa aqui pra gente, vamos ver aqui, ó, tem uma parada aqui, opa! Tá top, hein, galera, tá top! A parada fica tensa, cara, jogo de zumbi é sinistro, cara, jogo de zumbi é sinistro, beleza, não sei o que que abriu, ó, aqui tem o de 500 aqui, ó, beleza, e ela bugou a parada aqui, ó, e caraca, que mole, come, 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 mete o pé daqui, ó, mete o pé, porra, brincadeira, hein, galera, brincadeira, hein, quase que eu burro de bobeira, uma mãozada dele, viu, que o estrago que fez, já era cartãozinho vermelho? Ah, agora sim, cartãozinho vermelho, show, pô, quase que eu dou mole aqui, hein, galera, quase que eu dou mole aqui, vamos passar aqui, beleza, tem um, tem uma paradinha aqui, tem um baú, vamos ver se tem coisa boa, cara, não vem nada nesse baú, cara, deve estar top mesmo o terceiro baú, né, vamos lá, vamos com tudo que a gente, opa, beleza, beleza, depois a gente volta aqui pegando tudo, depois a gente volta aqui pegando tudo, ah, aqui tem um, uma paradinha aqui, ó, só dá pro lado de cá, aí quase que eu ia deixar essa parada aqui de lado aqui, mas, galera, deixa o like de vocês aí, valeu, compartilha o vídeo com o amigo, e vamos que vamos, galera, vou fazer um sorteio no canal aí, se chegar até o dia 31, 200k de inscritos, a gente faz uma paradinha maneira, galera, pegamos um cartãozinho amarelo aqui, beleza, show, não tem mais pra onde ir aqui, ó, nós vamos ter que voltar aqui, ó, aqui tem uma porta aqui na frente, ó, nós passamos por ela, beleza, aqui, ó, aqui nós não viemos aqui, ó, vamos abrir aqui, vamos no sapatinho aqui, ó, uma agachadinha aqui no sapatinho, beleza, qual é esse? Quais são esses aqui que não aparecem pra gente? tem dois aqui, galera, tem dois, beleza, vamos lá, rapaz, que isso, e errei, vamos lá, pô, show, show, não tem nada, cara, tá dando uns lagzinho no jogo, hein, galera, tá assim com você, cara, o que que tá acontecendo, cara, que não tá vindo as paradas aqui pra mim, galera, pô, não sei o que tá acontecendo aqui, ó, vamos comer aqui, ó, vamos mexer aqui, que isso, vamos trocar aqui, vamos botar essa grandona aqui, aqui tem uma porta, caraca, que isso, olha quantos zumbis tem aqui, galera, ih, rapaz, será que dá pra matar todos eles? sei não, hein, galera, vamos botar uma, vamos botar aqui, dá 12 de dano, né, galera, dá 12 de dano, eu acho que eu não vou conseguir matar todo mundo ali não, hein, eu acho que não, mas, que isso, cara, que isso, vou ter que botar aqui no automático, galera, vou ter que botar no, vou botar no automático, caraca, tá rolando, para de atirar a porta, tá atirando pra onde? olha só, fiquei pelado, galera, fiquei pelado, mas também, caraca, que isso, cara, aqui tem, aqui tem mais, ó, vários cartõezinhos aqui, ó, que tem, tem uma porta aqui que eu não abri, ó, galera, ó, ih, aquele grandão, aquele grandão, sinistrão, hein, ó, show, show de bola, vermelhão, cara, laranja, galera, laranja, ih, aqui tem dois baús, rapaz, esse bunker não acaba não, galera, que isso, será que eu tô no lugar certo? Caraca, a água ali, cara, o gráfico da água é muito top, cara, muito top mesmo, beleza, show, pega outro baúzinho aqui, pô, não gostei, hein, galera, não vem nada de interessante ali, de vermelho ali, vamos lá, vamos lá, outro cupom, beleza, show, cadê, galera, cadê, nossa K, tá acabando aqui, nossa K, galera, e, caraca, ele gira, galera, não sabia que ele girava não, é, sério, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos dar, nós não pegamos uma parada aqui, beleza, show, essa porta aqui nós invadimos já, aquela ali não invadimos, vamos ver se a gente consegue, já chegou no final aqui, só falta aquele ali, né, vamos ver, beleza, aqui, invadimos aqui, invadimos aqui, pá, pra não ficar meio perdido, depois eu volto aqui pra ver os, invadimos aqui, beleza, invadimos, pá, beleza, aqui invadimos, agora tem que voltar lá, onde é que tinha um montão lá, pra dar a sequência, né, é meio um labirinto essa porra aqui, as portas justinhas ali, porra, eu sempre tô errando, né, peraí, deixa eu ver pra cá, aqui eu não abri, aqui eu não abri, mas vou ver aqui, ó, o que que tem aqui, né, que nós pegamos geral aqui, tá pegando todo mundo que tava aqui, vamos lá, galera, vamos lá, o vídeo vai ficar longo, mas tá top, tá maneiro, o que que veio aqui, galera, o que que veio aqui, nada de bom, cara, nada de bom nesses baús aqui, beleza, show, vamos ver aqui, aqui tem outro baú, rapaz, é tanta porta aqui que não acaba mais, cara, que isso, galera, que isso, vamos lá, vamos lá, opa, cartão vermelho, beleza, mais três cartãozinho vermelho, e agora, galera, vamos abrir essa parada aqui, vamos ver o que tem aqui, tem mais três aqui zumbi, galera, tem mais três zumbi aqui, tem uma paradinha ali, ó, beleza, show, deixar no automático aqui, isso aí, galera, subimos de nível aí, vamos pro nível 84, top demais, e, rapaz, quebrou aqui, galera, quebrou aqui, vou ter que ser na trocação com ele, bota aí, beleza, show, é, galera, e, moleque, só na mão, ó, só na mão, galera, só na mão, toma, só na mão, beleza, vamos botar nossa, nossa paradinha aqui, nós temos uma Glock só, tá complicado, hein, tá complicado, deixa eu deletar aqui, vamos com minha, vamos com minha parada aqui, beleza, show, vamos ficar fullzão aqui, tem um baúzinho aqui, beleza, show, aquele baú lá nós já abrimos, né, então nível 84, subimos um nível legal aqui, hein, bem complicado aqui, agora tem um símbolozinho ali, que eu não sei que parada aquela ali não, galera, ó, pega aí, beleza, cartãozinho verde, que que é isso aqui, galera, ó, recarregar o gerador, vai levar algum tempo para restaurar o fornecimento de eletricidade, nos andares abaixo, galera, agora eu fiquei fodido aqui nessa, mas, eu vou apertar aqui, e galera, não sei que parada essa não, não sei que parada essa não, tem mais parada que para abrir, cara, que que é isso, esse aqui é o de 500, galera, o de 500, nós temos que usar a Glock aqui, não tem jeito, vamos lá, beleza, mete o pé, mete o pé, é, galera, se bobear, vou ter que subir para pegar mais arma lá, hein, caralho, morri, não acredito, galera, não acredito, fui olhar aqui para o lado aqui, meu Deus do céu, morri, galera, morri, mas eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui no começo, caraca, que ódio, galera, que ódio, que ódio mesmo, ainda bem que as armas estavam no final ali, que que é isso, mas tá maneiro, galera, tá maneiro, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, voltamos para casa pelado, pelado, o próximo vídeo eu traco zerando aquele bunker lá, valeu, tamo junto, abração, fui!